Vamos responder então a pergunta que ficou faltando no outro vídeo. Estamos aqui com o Edson, que vai me ajudar a responder. Quais coisas nos países que moraram que mais odeiam e gostam? Parabéns pelos 10 mil. E o que você mais gostou e menos gostou nos países em que já viveu? Estados Unidos, Itália, México e Brasil. Ó, se por acaso ele começasse a mexer muito, eu já peço desculpas antecipado, porque são dois fatores. Um, que ele sofre de bicho carpinteiro. Essa criatura não para. Quem já me segue no Instagram, arroba Larissa Lugais, já deve ter visto quando ele tá aqui, que ele não sossega. E segundo, que ele tá com o pé ali machucado embaixo da mesa, ele tá colocando o pé no gelo, o pé na água quente. O pé no gelo, o pé na água quente. Então lá tá ele assim e sofrendo com o frio e com o calor. Brasil, vamos começar pelo Brasil. Deixando destacado aqui que nós estamos falando dos lugares onde nós já moramos, as cidades onde nós já moramos. No Brasil nós moramos no sul, então nós vamos falar do sul. Nas nossas experiências são do sul. Nos outros países a mesma coisa. Nós moramos em cidades específicas, então as nossas experiências são em relação àqueles lugares em específico. Outras pessoas vão ter outras experiências, outras percepções e... Principalmente se morar em cidades diferentes, né? Então o Brasil, o que que tu gosta e o que que tu não gosta do Brasil? A diversidade, as culturas que existem... A comida. O clima, tu gosta? É, tu gosta do clima. Eu gosto do sul, é frio não, eu gosto do frio. É, isso é uma coisa que eu não gosto. A comida. Tu não ia caminhando pra aula e congelava até os ossos, quando tu era criança? E tu não ficou traumatizado por causa disso? Não, eu gosto do frio. Essa é uma coisa que discordamos. Eu não gosto do frio. Não sente frio nunca, né? Pra ti estar com essa blusa ali, olha, é porque tá frio, né? Não, hoje tá frio mesmo. Mas tá lindo o dia. É, porque se tivesse chovido, tinha nevado lá na serra, né? Se bem que nevou, né? Outros lugares falam que nevou na nossa cidade. É, nevou na semana, nevou. Tá, o que que tu não gosta daí? Do Brasil? É. Ah, e claro, família, né? Que nós gostamos. Família, pessoas, né? Difícil falar o que eu não gosto, né? Eu, especialmente o Porto Alô. Alegre, violência, segurança. Mas, às vezes dá pra dizer o que tu não gosta do Brasil por poder comparar o que há de bom nos outros países. Então, por exemplo, experiências que nós tivemos nos outros, a gente pode comparar o que o Brasil tem de bom e o que tem de ruim. Não tem o que poderia melhorar. Mas, uma das coisas é, assim, a violência. A organização, ainda, o Brasil é muito desorganizado. Então, isso é um ponto pra melhorar. Pra melhorar. Foi tudo. Segundo país, México. Ai, meu Deus. Eu amo o México. Eu amo o México. Nós amamos o México. Nós somos super suspeitos. Ai, vou ter que eu começar a falar essa, porque eu me empolgo. Coisas que eu amo no México. Cultura. A cultura é ótima. As pessoas vivem a cultura. Se tu pegar uma nota de dinheiro, vai ter a cultura deles aplicada lá e cada mexicano vai saber te explicar o porquê. Eles vivem a cultura. Faz parte do dia a dia. E, segundo, a comida eu acho maravilhosa. Tu sofreu um pouquinho, né? Basta. No início, eu vou ir. É porque ele é uma pessoa meio que chata. Ele diz que não. Mas ele é um pouquinho chato. Não, Natália. Não é tão chato. Graças a Deus. Ninguém nessa família é assim de Ah, eu não como isso, eu não como aquilo. Tirando uns e outros que não podem ver vinagre. Mas fora isso, né? Só que ele... Com os bagulhinhos diferentes lá, que ele não sabe o que que era. Tipo assim, um arroz cheio de um montão de coisa que ele não sabe o que que era. Ele já ficava meio assim, né? Aí ele acabou voltando bem magro. Hã? Eu sou simples. Ele disse que ele é simples. Ele é simples. Comida eu amo. Só que pra mim, a cultura é ótima, a comida é ótima. Mas o melhor do México, pra mim, são os mexicanos. É o povo. Eu adoro eles. Meu Deus, como eles são maravilhosos. Eu adoro. Tu. É verdade. Nós ficamos lá por dois anos, em 2004, 2006. Até hoje, a gente não tem contato com algumas pessoas. E numa viagem que a gente fez pra reviver os nossos momentos e história do México, nós fomos lá e encontramos as pessoas que a gente teve relacionamento. Mas é um povo muito acolhedor. Falar do México é muito emocionante. É. É incrível o amor que a gente tem pra aquele país, pra aquela cultura. E foi uma experiência pra nós fantástica. Inesquecível. 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 Gostamos muito mesmo. E trouxemos um fruto do nosso amor no Brasil. O mexicano lá, né? O que eu não gosto? Ah, eu sei de cara a primeira coisa. Trânsito. E poluição da cidade do México. Nós moramos na cidade do México. Poluição é a fama aquela que tem. É isso mesmo. E o trânsito é doido mesmo. Acho que tu deve concordar comigo que só devem ser as mesmas coisas, né? Sim. Itália. O que... Itália. É. Itália foi... Nossa, foi importante porque era... Viver, presenciar. Inlocos, os nossos avós, os meus pais, que eram mais italianos, era se sentir... Indo pro passado de novo. Vendo as famílias italianas, o jeito, como é a mesma coisa, igual, incrível. Então, a gente podia conviver aquilo que a gente vivia com os nossos antepassados aqui. É. Talvez muitas pessoas não saibam no Brasil. Inclusive, eu quero fazer um vídeo falando mais sobre isso. Mas... Porque às vezes até tem certo preconceito. Eles ficam falando Ah, querem se mostrar, querem se achar os europeus, de Araque. Não é. Nossas famílias eram realmente italianas. Os pais deles só falavam... Seus pais só falavam italiano dentro de casa? Entre eles. Entre eles sempre. Mas quando não era pra gente, eles misturavam um pouco. É. É que é assim, ó. Durante a Segunda Guerra, foi proibido falar outra língua que não fosse português. Então, as pessoas, os mais antigos, pararam de ensinar italiano para os filhos. Começaram a falar os casais entre si. Italiano, que era a primeira língua deles. E falar português com os filhos. Então, a primeira língua dos teus pais era italiano, né? Sim. Tu, na verdade, tu é um temporão. Tu nasceu lá no final, teus pais são mais velhos que os meus. Então, eles falavam italiano em casa. Meus pais já... Foram os filhos que os pais falavam italiano em casa. E eles acabaram aprendendo de ouvido, mas também não conversavam entre eles. Então, meus pais falam, mas a primeira língua dos meus pais já é português. Embora eles falem italiano também. E nós estamos falando aqui do dialeto vêneto. as nossas famílias... A maioria das famílias da Serra Gaúcha falam o dialeto vêneto, que é o de Veneza. E é parecido com o italiano oficial. Então, de ouvido, assim, a gente entende o italiano oficial porque é parecido, mas alguma coisa diferente. E nós temos hábitos, assim, tem algumas coisas... Especialmente eu e ele. Eu digo que o bom de ter casado com alguém da minha cidade é que tu fala algumas coisas, umas expressões e o outro entendo, né? E ele, eu digo que ele tem ligação com a tia do arquivo morto lá no cérebro. Ele me sai com umas expressões em italiano que eu não ouvia desde criança. Eu tenho que dar risada. Tem algumas expressões que a gente só fala em italiano, né? E aí, eu tenho que dar risada. Fá-te furbo! Via de vante! Esmece-te fora! Por cachorro! Cai alguma coisa da tua mão. O que que tu vai reclamar? O tratamento do corpo de ozevara! Bate o dedinho no canto. Dio santo! Não vou bestemar mais que isso porque eu sou de Deus. A nossa apelida do carinhoso também é em italiano, né? Por quê? Abafa! Abafa! Bom, mas então voltando à pergunta, realmente isso era... Quando a gente foi morar lá, nós já tínhamos ido visitar, mas não é a mesma coisa. Quando a gente foi morar lá é que a gente percebeu o quanto a gente era italiano mesmo, sabe? Nossa, passando do lado de uma pessoa e a pessoa falar uma palavra e tu lembrar que os teus pais e os teus avós falavam. Eu lembro a infância. Isso foi bem legal. E o que eu menos gostei da Itália direto. Assim, ó. Tem gente que não gosta do jeito dos italianos. Nós, como nós conhecemos, né? É a nossa cultura. Eles são grosseirão, assim. A gente tá acostumado. Isso não te chocou, não, né? É o jeito. É o jeito. A gente sabe que é o jeito. É. Parece que é agressivo, mas é o jeito. É o jeito. É a sua. É. Quem ouve as nossas famílias reunidas vai achar que nós estamos brigando o tempo inteiro. Mas não, nós estamos sempre berrando, mas nós estamos só conversando. E o Léo e a Bela já se chocaram um pouquinho com isso. Mas o que eu aponto como o pior cigarro. Fumam bastante, né? Como fumam? Uma coisa boa do Brasil, aliás, é isso. Bom, quem mais antigo tipo nós vai lembrar da época em que se vendia cigarro, assim, normalmente, né? Eu ajudava no armazém do meu avô e ajudava a vender cigarro também. Eu me lembro do estoque de cigarro que tinha pra vender. E hoje em dia não é mais assim. te interrompendo, mas uma outra coisa boa do Brasil que a gente pode perceber em relação aos outros países é que existe, de um modo geral, um hábito maior que tem que se cuidar da saúde do corpo, né? Prática de exercícios. Isso, isso. Bem lembrado. Então, a gente percebeu essa mudança. Nós que somos mais antigas, assim, nós percebemos essa mudança como era antigamente pra hoje que foi proibido propaganda de cigarro na TV e nas revistas e tal e as pessoas foram perdendo o hábito e a gente não se deu conta disso até ir pra lá e ver o quanto aquelas pessoas fumam, meu Deus do céu. E nós que temos rinite e ficamos mal, eu, meu Deus, eu senti uma fumaça assim, eu já, nossa, falta o ar, começa a passar mal e lá a gente percebeu isso. Temos os Estados Unidos que nessa parte eu vou falar, mas também podemos falar de Londres da Inglaterra? Não, Londres tem, tem aspectos bem impactantes. Ele morou em Londres, ele fez o intercâmbio lá, então, como nós contamos no outro vídeo, ele foi estudar inglês e nós estamos aqui estudando inglês porque ele foi pra lá, então agora era a nossa vez, né? Ele foi pra lá na época porque era mais fácil, mais rápido, conseguiu visto, ele não precisou esperar muito, né? Então naquela época ele optou por ir pra Londres. Então, ele morou lá, então ele pode contar um pouquinho, eu fui só no final pra buscar ele, então conta aí o melhor e o pior. Não, o bom de Londres é a organização, que as coisas realmente funcionam, então como eu dependia muito de transporte público, eu ficava impressionado assim, que tudo funcionava, dizia que o metrô ia chegar a tal horário, chegava, o ônibus ia chegar a tal horário, chegava, o trem ia chegar a tal horário, chegava. Tu não precisa ter carro, só tem se tu quiser, né? Não, 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 carro é um luxo, não tem essa necessidade, porque o sistema de transporte de Londres é muito bom, totalmente integrado, metrô, trem e ônibus, todo integrado, tem muitas estações de metrô, tu consegue deslocar muito bem, e funciona literalmente na pontualidade britânica, isso me chamou muita atenção, como funcionam as coisas lá, a organização. É, e de ruim? Pra ti não é um problema, pra mim vai ser, vamos ver o que tu vai falar de ruim. É, isso aí pra mim não foi um problema, tanto é que eu nem percebo. Tempo. Ruim, é, claro, eu fui como estudante, então, por não ter trabalho lá e não ganhar em euro, o custo de vida era caro. é alto, é. E o transporte também, ele funciona, mas ele é caro mesmo pra eles, né? Pra mim, o que é ruim é o tempo, né? É o céu cinza o tempo inteiro, por isso que nós escolhemos a Flórida. Pra ele não é problema. Pra mim, pra Bela, é, eles dois não se sentem tanto. O próximo Estados Unidos, então, o que eu gosto dos Estados Unidos, o que eu gosto daqui, da Flórida, que eu mais gosto, é o tempo, o céu azul. Eu gosto de Orlando por ser uma cidade que tem tudo, mas, ao mesmo tempo, ela não parece uma cidade grande, ela não tem prédios altos, a não ser no centro. É tudo muito espalhado, tem muitos lagos, então, tem muita natureza. Eu gosto é disso, dessa cara de, hum, caseiro, sei lá, não sei. Ah, eu adoro, adoro aqui. E, o céu sempre azul, parece estar sempre sorrindo para nós. Segurança, né, andar, poder andar com o celular na rua. O que que tu acha? O que que é bom daqui? O que a gente também gosta de fazer, e essas experiências que a gente pode viver um pouco mais desses países, é, aproveitar, de fato, a cultura. Então, nós, para nós, ir ao supermercado é um passeio turístico. Ficar passeando num supermercado, ver os produtos que são vendidos, as novidades, ou coisas que a gente não enxerga que tem no supermercado aqui e no Brasil tem. Eu que estou mais voltada nessa área econômica, os preços, comparar os preços. Então, para nós, até o fato de ir no supermercado é um momento de poder conhecer muito a cultura de um país, de uma região. Em todos os Estados Unidos, uma coisa que me chama a atenção e também voltar desse lado mais econômico, é que é um país, naturalmente, é o maior país capitalista do mundo, que lá o consumo é amplamente incentivado. Isso quer dizer o quê? Que o governo tributa menos o consumo e tributa mais a renda. Então, lá, para quem ganha em dólar, eles conseguem ter acesso ou ter condições de comprar muito mais coisas, porque os produtos têm uma carga tributária muito menor para o governo ter um perfil diferente de tributação. Então, o que eu percebi lá é que o capitalismo realmente funciona, é um país consumista, eles consomem, porque o próprio governo estimula que haja o consumo. é bom por um lado e eu consigo ver a parte ruim pelo outro também, eu acho justamente por elas terem facilidade em consumir muito, meu Deus, eles, o que tem desses acumuladores, as pessoas compram, 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 porque é muito fácil comprar e eles nem usam essas coisas, parece que eles não dão valor como nós damos para o que eles compram, é muito fácil para eles e esse eu acho um ponto negativo, que o consumismo pode ser bom e pode ser ruim também, a facilidade de consumir pode ser boa e pode ser ruim também e uma outra coisa que eu acho ruim aqui que eu já falei no outro vídeo aquele, talvez eu acho que muita gente chegou por aquele vídeo dos xingamentos, é essa divisão entre etnias aqui, eles tem essa necessidade de se dividir, parece que assim, os negros americanos não são amigos dos brancos americanos e vice-versa, eles tem muita rivalidade e muita gente vai chegar aqui e vai dizer ah, no Brasil também tem, ok, no Brasil também tem, talvez também tenha, mas é diferente, para quem chega do Brasil para cá sempre tem esse choque, todos os brasileiros que chegam do Brasil aqui tem esse choque como eles se dividem, porque no Brasil não é dessa mesma forma e quem não viu esse vídeo aí, dá uma olhadinha que lá eu explico melhor como é que é isso. Ah, tem outra coisa que me chamou muita atenção nos Estados Unidos. O que? Não, eu estudo inglês há o que, sei lá, 20 anos e quando eu fui a primeira vez ali nos Estados Unidos eu fiquei impressionado, até as criancinhas lá falam inglês. piada sem graça é com ele. Assim, eles três aliás, por isso que eu digo escolha bem, escolha bem com quem tu vai casar, pronto, agora eu tenho três que fazem piada sem graça em casa, os genes passam, não adianta, não tem como fugir. Bem, então essas foram as experiências que nós compartilhamos, claro que são experiências muito pessoais e o que é bom para um pode ser ruim para outro, mas a gente entende também que a gente pode comparar e não é que seja algo ruim ou algo pior, mas as diferenças. Quando a gente tem uma origem, uma experiência materna que é o nosso caso do Brasil e a gente pode vivenciar experiências em outros países, essas diferenças, essas experiências nos possibilitam ter uma base de comparação que a gente pode mensurar o que um país tem algo a melhor, de melhor ou algo que poderia ser melhorado. Então essa base comparativa ela se deu para a gente ter essa experiência em outros países que a gente pode viver. Boa, muito bom. E como tu disse, não é... Tem coisas que realmente são melhores e piores, mas tem coisas que simplesmente são diferentes e é o que eu gosto de registrar aqui no canal é isso, são diferenças, não quer dizer sempre que vai ser melhor ou vai ser pior. São diferentes, são outras formas de ver. a coisa também é tu sair e ir de férias, né? Isso, isso, isso é bem diferente mesmo. É, é diferente, né? Férias tu vai visitar os pontos turísticos, o que há de melhor no país, já tem o roteiro muitas vezes organizado, o roteiro todo preparado, agora tu morar muda, a visão é um pouco mais ampla, né? Tem um contato diferente, com experiências diferentes. É, são experiências diferentes, tu acordar de manhã e ter que ir pro mercado, sei lá, ou pegar o carro e sair pra, pra ir pra algum lugar que tu precisa frequentar, enfrentar o trânsito, precisar usar o transporte, tudo isso é diferente mesmo do que quando tu tá simplesmente visitando, né? Sim. Então, tá, o vídeo de hoje era isso, pra quem não é inscrito ainda se inscreve no canal, o que é isso? É, assoprando os pelos da tua gata aqui no computador, né? Ah, agora é minha gata, Primeiro eu tava ali agarrando ela, agora é minha gata, sabe? Porque tem pelo. Ok, era isso então, pra quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, vou começar a botar tu pra falar essas coisas, eu não gosto de falar essas coisas, botar tu pra fazer o seu vídeo. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Ah, agora ele lembrou, tchau, tchau, tchau. Sim, depois que tu me deu uma mijada, viu, Cris? Suco lerite, nenê! Quá, comando mi!